Porque você canta em canto do céu, porque você adora Então o que você vai fazer, não é pra que ninguém analise Não é pra que alguém sinta, é pra que vivamos A essência da adoração Amém? Porque fazer bem, todo mundo faz bem Muita gente faz melhor que nós Mas é a questão de ser Então seja adoradora comigo, vai Ninguém é super homem Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros Além do que ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você Deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhecia a força e a fraqueza De um pecador De um pecador A saber que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa pra você Amém Amém